...crítica também, prestar atenção bastante na letra. E os valores atuais, são a guerra e o dinheiro, dominando o mundo inteiro, nosso mandão. E os deus da guerra, que festam a terra, com toda a sua missão. E o álcool faz a dança, de todos têm segurança, e eu só penso em me engança. Ah, se a cura é demais, mas viver nesse mundo, é um passo pra trás. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL